Senhor presidente, eu quero deixar aqui registrada a minha indignação com o presidente Lula. Parece que de nada adiantou os 40 mil reais em multas que ele teve nas seis vezes em que a Justiça Federal o considerou culpado por antecipação de campanha. O presidente está inebriado com a sua popularidade. Isso está fazendo mal para o país, ao processo eleitoral e à própria democracia brasileira. A subprocuradora-geral da República, Sandra Quirro, responsável pela punição por propaganda antecipada, reclama da verborragia presidencial. Disse ao jornal O Estado de São Paulo deste domingo, entre aspas, Não sou eu quem multa. Lula é que não consegue ficar de boca calada. Fecha aspas. E aí eu digo, se ele faz isso, é porque ele tem certeza da impunidade. O presidente deseja ser árbitro das eleições presidenciais. Pior, cada vez mais ele demonstra que deseja ser dono do voto dos brasileiros. Ele quer privatizar o direito de livre escolha dos eleitores. O presidente quer disputar as eleições presidenciais sem estar na cédula de votação. A democracia está sendo distorcida. O presidente precisa urgentemente rever as suas posições. O exemplo que está dando é péssimo, pois sinaliza que a lei, os poderes, as instituições e as liberdades individuais podem ser amoldadas à vontade monocrática dos donos do poder. O presidente Lula fortaleceria a sua imagem e a democracia brasileira se ele fosse magistrado do processo eleitoral. Sem abusos, sem transições, sem bravatas, sem autoritarismo. Esperamos que, com o início do processo sucessório, o presidente Lula compreenda que o seu real papel não é o de craque, nem de técnico, nem de juiz, nem de representante da comissão técnica. Ele deve ser a autoridade garantidora da lisura de todo o processo. Mas Lula parece que se esquece que é o presidente da nação, que é o presidente de todos os brasileiros, independentemente de raça, independentemente de crédito, independentemente de sexo, independentemente de ideologia. Ele precisa separar a imagem de presidente dele da de militante. Ele é a autoridade maior e não precisa se apequenar no papel de animador de palanques.